Olá, você aí do outro lado da tela. Eu sou o Giovanna. E eu sou o Vinicius. O nosso desafio é tocar você em menos de dois minutos. Não, não literalmente tocar em você. Mas a gente quer te ensinar pra que você possa começar uma corrente do meio. E você nos pergunta, como iremos fazer isso? Muito simples. Quatro maneiras de tornar o mundo muito melhor. Número um. Dê dinheiro. Não, mentira. Que tal um abraço? Não custa nada e você pega no máximo gripe. Talvez conjuntamente. Número dois. Assim como um bom dia. Não custa nada também. Mesmo se fizeram uma cara carranduta, sabe? Fale bom dia de novo. Talvez a criatura tá precisando. Número três. Elogie mais. É, elogia mesmo. Mas não precisa mentir. O seu elogio não torna o gordinho e magro do nada. Tipo do noite pra dia. Mas você pode dizer que ele tem um sorriso contagiante. Aceite as diferenças. Número quatro. Ajude aquela velhinha, sabe? Aquela com artrite, atravessar a rua. Quem não sabe não é ela que vai dar uma bengalada no assaltante que ia roubar você. Viu? Nem é tão difícil. E se não der certo? Pelo menos você tentou, né? E quantas pessoas podem tentar também? O mundo fica melhor. Inspire o mundo. E comente sua voação de hoje. Tchau!